A maioria dos alimentos com T é naturalmente exódionais ou a composição sendo a carne, o peixe, os ovos e as algas a príncipe é o fonte natural deste mineral que é importante para manter o bom funcionamento do coração e dos músculos. No entanto, são os alimentos industrializados, como os algaedinhos ou alfaste foram, aquelas que têm maior quantidade de S, L, A, D, C, I, O, N, A, D, O, Q, U, E, A, U, M, N, T, A, M, U, I, T, O, O, P, R, J, U, I, A, C, O, U, S, O, U, A, U, A, C, U, E, A, U, Aом, U, I, S, O, U, S, O, A, U, A, T, I, S, O, Z, O, A, U O Zaine fica a mesma coisa, pois o Zal é composto pelos minerais Sordio e Cloreto, sendo o que, diariamente, S O acento agudo S E D E V S O N S U E M E R A T E acento agudo 5 GDES A O virgula Q U E acento agudo O M E S E M E O Q E O E 2000 GDES O de O virgula cor R E S P O N D E N D O é um colher de chá cheia. Saiba mais sobre o Zodio aqui ponto L I S T A D E L I M E N T O S R I C O S E M S A L Os principais alimentos ricos em salsão e os alimentos industrializados e vírgula incluem dois pontos alimentos industrializados ricos em sódio ou alimentos orgânicos ricos em sódio ou carnes processadas vírgula como presunto vírgula mortadela vírgula bacon vírgula paio vírgula salsinha ponto e vírgula defumados e peixe em alatador como zardinha ou atum ponto e vírgula queijos como parmesão vírgula roqueforte vírgula camembert vírgula cheddar cremoso ponto e vírgula temperos prontos como arisco vírgula sazão vírgula agino moto vírgula catishupe vírgula mostarda vírgula maionese ponto e vírgula sopas vírgula caldos e refeições de já preparadas ponto e vírgula vegetais enlatadas como palmito vírgula ervil hectares vírgula milho vírgula picles vírgula cogumelos e azeitonas ponto e vírgula bolachas e bolos processados vírgula incluindo as bolachas de águas ao ponto e vírgula fast food vírgula como pizzas ou batatas fritas ponto e vírgula salgadinhos industrializados e de lanchonete como chips vírgula amendoins vírgula quibe vírgula paz telefone vírgula quibe vírgula coxinha ponto e vírgula vírgula mantém gás e margarinas desta forma vírgula p a r a s e g u e r a r e c o m n d o c c cidilha at o d s o n s o m e r a t e acento agudo 5 g desaupor de a é importante evitar comprar estes alimentos vírgula optando-os sempre que possível alimentos frescos conheça outras de casa em dois pontos como diminuir o consumo de sal ponto f o n t e n a t u r a l d s o acento agudo d e o os principais alimentos naturais rico sem sódio e os anos alimentos de origem animal como carne vírgula peixe vírgula ovos ou leite que devem ser a principal fonte de sódio e vírgula por isso vírgula devem ser consumidos diariamente vírgula já que contribuem para o bom funcionamento cardíaco e muscular e alguns alimentos orgânicos ricos em sódio incluindo dois pontos a l i m n t o s n a t u r a i s q u a n t i d a d e d s o acento agudo d i o l g a k a o m b o 2.805 m e carangu e j o j a o 366 mg m e x i l h a t u o 289 mg ps c a d n h a 209 mg f a r i n h a d s o j a 464 mg s a l m a t u o 135 mg t i l a acento agudo p i a 108 mg a r r o z 282 mg c a f e acento agudo EMGRATIO-O152-MG-CH-A-ACENTO-AGUDO-PR-E-T-O-E-M-F-O-E-L-H-A-S-221-M-G-O-V-A-S-73-MG Já que os alimentos com o tensor de O na sua composição, durante a sua confecção deve-se evitar adicionar sal, pois o excesso desalheia muito prejudicial para o organismo. Leia mais em dois pontos salem esses sofás mal. Além disso, em alguns casos, os alimentos ricos em sal também possuem muito açúcar e gordura, como catishup, bolachas e chips, por exemplo. Conheça mais alimentos ricos em açúcar em dois pontos alimentos ricos em açúcar. Se inscreva no canal e ative o sininho.